Novos ataques a Israel, faz o povo clamar por justiça a Deus. Assista até o final. Assista até o final. Tem sofrido perseguições contínuas, mas que Deus venha guardar o povo de Israel e que você possa interceder e orar para que Deus venha guardar a cada um, a cada família. Curte, comenta e compartilha.